E olha, eu vou falar agora do CAP, Clube Atlético Piauiense. Esse time quer fazer história no futebol do Piauí. Surgiu um dia desse, são dois anos de existência, e já quer entrar na elite do futebol piauiense. Pamela Maranhão tem os detalhes. O Clube Atlético Piauiense é uma das equipes que vai brigar por vaga na elite do futebol piauiense 2025. Sim, é um trabalho à parte com o professor Cabal, a gente foca na nossa parte física e técnica ali, depois com o professor Washington, e recentemente está chegando o restante dos jogadores, onde vai encorpar e dar sequência ao trabalho, para quando for no dia da estreia, estar tudo conforme o professor Washington quer para a disputa do campeonato. O elenco do professor Washington Luiz anda longe de estar completo. E nesses primeiros sete dias de trabalho em campo, apenas cinco contratados. Todos os outros nomes são oriundos da categoria de base, elenco sub-20. Entre os reforços, um nome bem experiente e vitorioso no estado. O volante Rogério, que fez parte da campanha histórica de acesso de divisão do River, em 2015. Recentemente, estava disputando a Série D pelo Pacajus, e volta ao estado motivado pelo novo desafio. Um lugar onde eu fui muito bem aceito aqui, fui feliz pelo clube onde eu estava, hoje agora defendendo as cores do CAP. Tive uma proposta muito boa do planejamento que ia ter agora esse ano. Estava disputando a Série D, infelizmente o clube que eu estava não classificou, então foi passado esse projeto agora para a gente. Foi um projeto maravilhoso, um clube que está crescendo aqui dentro do Piauí, então a gente espera fazer um bom trabalho aí para que a gente possa deixar o clube aí na primeira divisão e consequentemente crescer cada vez mais aí no cenário nacional. A edição 2024 da Série B do Campeonato Piauiense promete uma mescla interessante de camisa. Começando pelas mais tradicionais, como Flamengo, Piauí Esporte Clube e o comercial de Campo Maior. Na outra ponta, debutando no futebol profissional do estado, se apresenta o audacioso projeto do clube atlético piauiense. A ideia de iniciarmos mais cedo era para trazer jogadores que estavam parados ou então estavam naquele processo de destreinamento naquelas equipes que não classificavam mais, então o ritmo de treino já tinha diminuído para que eles pudessem ter essa readaptação ao trabalho e aos poucos nós vamos colocando em prática as nossas ideias para que possamos, a cada trabalho, ir melhorando e buscando, de acordo com a chegada dos jogadores, já uma formatação inicial para a nossa equipe. Em reunião realizada na sede da Federação de Futebol nessa terça-feira, ficou definido que cinco clubes irão brigar por duas vagas na Série A do próximo ano. Caixara, Comercial, Flamengo do Piauí, Piauí Esporte Clube e o Atlético Piauiense. A competição inicia no dia 24 de agosto e acontece em duas fases. Jogos de ida e volta na primeira delas e os dois melhores, já com o acesso garantido, irão lutar pelo título da segunda divisão. O CAP é um dos clubes que terá mais de um mês de pré-temporada, já que por aqui o objetivo é levar essas novas cores do estado longe e surpreender dentro das quatro linhas. O CAP é um dos clubes que terá mais de um ano para aulas. O Legenda do Piauí, 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 Piauí. Obrigado.